Pessoal, olha aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel. Estou chegando aqui, pessoal, com quatro bonequinhos, tá? Do Sonic, né? E me pediram para me fazer o Thales, né? Chamado Thales. Eu não sei se estou pronunciando corretamente o nome desse bonequinho, tá? Então, vamos chegar aqui com o primeiro, eu vim com quatro. Se você quer ver os quatro, então, espera até o final do vídeo, tá? Para você ver. Espera um pouquinho, né? Que eu vou mostrar o primeiro. Então, vamos deixar de enrolação. O que me pediram foi esse aqui, ó. Me pediram para me fazer esse aqui. Eu fiz do modo tubinho, tá? Para você que não conhece esse modo, né? Dei uma passada na minha playlist, que tem tutorial como fazer, né? Esse modo de bonequinho aqui, a tubinho, ó. Se você quer saber uma explicação, né? De como eu fiz esses bonecos, de como eu faço, fica até o final do vídeo, que eu vou explicar, tá? Depois que eu mostrar todos eles, eu explico para vocês. Então, aqui, ó. Chamado Thales. Eu acho que é, tá, pessoal? Então, ele é o primeiro, né? Que ele foi a pedido, tá? Me pediu para eu fazer ele. Mas, falta três, tá? Fica até o final do vídeo, se você quer ver, né? Esses três. Aqui, ó. No modo tubinho, ó. Esse modo aqui, a mãozinha dele, eu fiz assim. Ó. Os olhos, não são bem perfeitos, tá, pessoal? Mas, foi como eu consegui fazer, né? Além dele ser o modo tubinho. Aqui, os detalhes dele, ó. Aqui. Aqui, o sapato dele. É articulado aqui, ó. O joelho. Articulado o cotovelo. A cabeça dele é de encaixe, só que eu colei, tá? Para não ficar saindo. Se você já conhece esse modo, né? Então, a cabeça dele é de encaixe, ó. É de tirar e colocar, mas... Dessa vez, eu colei, né? Porque não é preciso, não tem outra cabeça para colocar, tá, pessoal? Quando o personagem, o boneco tem... Para se transformar algo, né? Para transformar ele, que... Tem que tirar a cabeça para colocar, né? Alguma coisa aí. Tem que deixar ele... Só de... Para encaixar e tirar, tá? Aqui, ó. Ele é de encaixe, só que eu colei. Aqui, aqui está o Thales, né? Chamado Thales. Eu não sei se eu estou pronunciando direito. Aqui, ó. Show de bola, né, pessoal? Está aqui o primeiro. Então, agora vamos para o segundo, né? O segundo é esse aqui, ó. Aqui. O vermelhinho, tá? Vou chamar vermelhinho. Eu não sei o nome... Não sei pronunciar o nome desse aqui, tá, pessoal? Desculpa, mas... É complicado de pronunciar o nome desse bonequinho. Né? Mas você deve conhecer, tá, pessoal? Então, esses três aqui, que eu vou mostrar para vocês. Foi para a minha conta, né? Eu que quis fazer, tá? Foi a pedido, foi só aquele ali. O Thales. Aí eu resolvi trazer mais três, tá? Quatro. Coleção de quatro, né, bonequinho, né? Que faz parte do Sonic. Aqui, ó. Do mesmo jeito, tá? Todos os quatro. Os quatro são feitos da mesma forma. Forma de tubinho, modo de tubinho, ó. Ó, articulado. Os detalhes diferentes, né? Esse aqui é vermelho. Tem o detalhe aqui, ó. A mãozinha. A mão dele tem esse tipo aqui, não sei o que que é. A unha ou o dedo. Eu não sei o que que é, tá? Então, eu fiz assim, ó. E deixei aqui, fiz assim, a mãozinha, ó. Deles. Deles quatro. Fiz assim. Conforme tá fechada, né? Porque se fosse caso, ia colocar algum acessório. Mas ele não vem com acessório. Mas eu fiz assim mesmo. Porque outro tipo de mão é um pouco complicado. Às vezes eu faço. Às vezes não quero fazer, tá? Aqui, ó. Esse tipo de mãozinha aqui, ó. Que é tipo, ó. Serve pra colocar um acessório. Que se o personagem tiver uma espada. Tiver algo assim. Algum acessório, né? Que possa colocar aqui, ó. A mãozinha dele, tipo fechada. Ó. Como se tivesse assim, né? Segurando algo. Aqui os detalhes desse aqui, ó. O cabelo eu fiz assim, ó. E os olhos também não saiu. Eu sou péssima em desenhar olhos. Olhos do personagem. Principalmente quando eu faço os olhos em cima do... Aqui, ó. Do formato, né? Do tubinho, né? Que é um tubo. A cabeça também é um tubo. Completamente feito de tubo. Menos os pés também, né? Eu digo completamente tipo o corpo, tá? O corpo assim, tipo perna, né? O corpo, os braços, a cabeça, né? Agora outras coisas, é fora parte, né? De alguns personagens aqui, ó. Tipo o cabelo, foi fora parte. Eu fiz e coloquei em cima do tubinho, né? Que é a cabeça dele. Os pés também, é fora parte. E coloquei, ó. E simulei o sapato, né? Fiz o detalhe do sapato dele. Bom, daqui tá o segundo. Desculpa se eu não sei o nome. É complicado, né? No escrito, eu vejo, tá? Mas pra pronunciar o nome desse aqui, foi um pouco complicado. Esse aqui não foi tanto, né? Se ele se chama Tiles, né? Se a pronúncia é assim, então eu vou estar certa. Se não é, então me desculpem. Então aqui tá o segundo, ó. Agora vamos para o terceiro aqui. O terceiro, né? Que é o Sonic, né? É o próprio Sonic aqui, é o azul. O azulzinho, ó. No modo tubinho também, como eu falei, né? Todos os quatro é do modo tubinho de papel. Foi desse modo que eu quis fazer, tá? Que eu fiz, ó. Articulado, todo articulado. 100% articulado. Aqui é o rosto dele também. Os olhos também não saíram muito legais. Muito perfeito. Aqui é o bem atrás, aqui, ó. Cabeleira dele, eu chamo cabeleira. Aqui, do Sonic. Aqui, ó. Tamanho único, os quatro. Fiz tudo de um tamanho só, tá? Se ficar alto um pouquinho, é devido com a cabeça de cada um, né? A cabeça dele eu não fiz tão grande. Aqui, ó. Aqui é o Sonic. Ó. Aqui, do mesmo jeito, a mãozinha. A mão dele. O sapato dele. Então tá aqui o terceiro. Vou ajeitar aqui, ele. Agora, vamos para o quarto e último, tá? Essa aqui é a Ame, né? Chamada Andiame. É, Ame é o nome. Quer dizer, né? No escrito eu vejo assim. Não sei se pronuncia assim, tá? Desculpa mais uma vez, né? Mas vocês devem conhecer, né? Algum de vocês aqui, que estiver vendo esse vídeo, devem conhecer esses bonequinhos, né? Aqui, ó. A Ame aqui, ó. Os detalhes dela aqui, ó. Ela tá com o vestido lá na imagem, tá? Tá? Só que eu não fiz o vestido assim, não coloquei aquelas... Pra ficar assim, tipo um vestidinho. Fiz assim no próprio corpo mesmo. Fiz só o detalhezinho que tem aqui no final do vestido dela. Mas o formato do corpo dela, eu fiz um pouco assim, ó. Pra parecer um pouco, né? Um vestido, mas... Aqui, ó. Aqui é a bota dela. Articulação, ó. Do mesmo jeito. Todos eles são da mesma articulação, né? A modo tubinho, né? Foi feito a modo tubinho. Cabeça também, ó. Os olhos também não saiu aquela coisa. Mas... Tá bom, né, pessoal? Ó. Show de bola, né? Então, pra fazer esses bonequinhos aqui, como... Como fazer esses bonequinhos, né? Como fazer... Eu vou só dar uma explicaçãozinha, como eu falei pra vocês que eu ia dar uma explicaçãozinha aqui, ó. Com esse papel aqui, a camada, pra quem não conhece, essa camada aqui. Ó. Drogo aqui, ó. Pra fazer esses bonequinhos desse tamanho aqui, eu fiz assim, ó. Ó. Drobei a folha colada. Drobei. Vou cortar pra vocês verem. Ó. Cortei. Pronto. Aqui, cortei novamente. Pronto. Aqui, ó. Aqui, pra fazer os braços dele, como ele é desse tamanho aqui, né? E da grossurinha dos... Dos braços e pernas, eles são fininhos. Peguei uma caneta. Peguei a fita... Clepe, tá? Eu uso fita clepe, porque é melhor por causa da camada, né? Mas se você não tiver fita, você pode colar com cola, tentar. E também tem que esperar um pouco pra colar, né? Então, eu peguei a fita aqui, ó. Coloquei a fita assim. Peguei uma caneta pra dar essa grossura do braço. Ou uma caneta, ou um lápis. Aqui, ó. Enrolei aqui, ó. Dependendo da grossura do... Dos braços e pernas do seu boneco, você escolhe algo, né? Que dê a grossura que você quer, né? Que seja o braço, as pernas. Então, eu escolhi a caneta, uma caneta, ó. Ó. Colou, ó. Coisa rápida. Aqui, ó. Pronto. Tá colado aqui o tubinho, ó. Isso aqui é um tubinho, tá? De uma grossura fino, né? Fininho, porque é o formato da caneta. Então, foi com esses tubinhos aqui que eu fiz os braços e pernas dele. Vou mostrar pra você pegar um aqui, de referência, pra mostrar pra vocês aqui, ó. Como vocês estão vendo. Cortei aqui, né? Pra fazer a parte aqui de cima. Dei outro corte pra fazer a parte de baixo. Do mesmo jeito, as pernas, o corpo. O corpo eu peguei... Pronto. Aqui já tá explicado, né? Os braços e pernas. Foi com um tubinho, feito com uma caneta, pra dar um tubinho da grossura que eu queria fazer ele, tá? Vai depender da grossura que você vai querer fazer o seu boneco, né? Se o boneco, ele... É o perfil dele, né? O corpo dele é magrinho. É magrinho. Aí você quiser fazer conforme for a imagem, conforme for o personagem. Você escolhe uma... Tipo... Ou caneta, se for magrinho. Pra dar essa pinurinha aqui. E se for mais grosso, pra se não for mais grosso, se você quiser fazer um tubo mais grosso, você tem que procurar algo assim, tipo... Deixa eu pegar aqui. Um tipo assim, ó. Algo que seja mais grosso, tá? Se não tiver canetinha grossa. Aí você procura algo que... Você possa fazer... Os braços e perna do seu personagem. Dependendo de que personagem é. For, né? Então, pronto. Pra fazer os braços dele aqui, ó. Eu usei esse tubinho. Cortei. Fiei as duas partes do braço. E a... Parte das pernas. Pronto. Aqui já tá explicado, né? Como foi que eu fiz os braços do boneco. O que eu usei, né? Então, para fazer o corpo do boneco, peguei outra folha dessa aqui, colada. Aqui é uma folha. Colada, né? Pelo sulfite. Aí eu cortei aqui, ó. Defini o tamanho do corpo do boneco que eu queria. Né? O tamanho aqui... O tamanho quer dizer isso aqui, ó. Comprimento, né? Aí eu fui e cortei. Medi, né? O tamanho que eu quis. Aqui, assim, ó. Aí eu fui e cortei. Vou cortar aqui. Vou mostrar pra vocês. Pronto. Aqui, ó. Fiz outro tubo, que é o corpo do boneco. Aí enrolei. Né? E fui olhando, né? A grossura que eu queria que fosse o corpo do boneco. Aqui, ó. Ó. Aí fui olhando a grossura que eu quero. Ó. Esse aqui ainda ficou passando um pouco, né? Aí você escolhe, né? Conforme for o corpo que você quer que seja do seu boneco. Vai depender de como você quer, tá? Pronto. Todos eles foram dessa mesma forma. De um tamanho único. Corpo, braços, pernas. Pronto. Aqui pra fazer o corpo eu fiz assim, ó. Colei com a fita clepe novamente. Colei. Ó. Tá pronto. O corpinho já vai estar pronto, ó. Ó. Como eu expliquei pra vocês, os braços e pernas. Vai ser com esse tubinho. Faz a parte da coxa, a parte da canela. Aqui, ó. A parte dos braços, ó. Os braços aqui. Corta, né? E faz a parte de cima, a parte de baixo. E as pernas também. Do mesmo jeito. A parte da coxa, a parte da canela. Corta. Pronto. Aí depois, vamos agora pra fazer a... Aqui, ó. Essa articulação. Eu peguei uma fita dessa aqui, ó. Fiz uma fita, né? Ó. Fiz assim. Coloquei, tipo, aqui, né? Aqui. Colei aqui primeiro, ó. Fiz assim, ó. Colei aqui dentro. Cortei. E colei aqui no tubinho. Colei aqui dentro. Cadê? Deixa eu ver se eu... Eu não vou colar. Só mostrar, tá? Aqui, ó. Na primeira parte do braço, né? Aqui, ó. Colei um aqui de um lado. E colei outro. Do outro lado. Né? E assim fui fazendo, tá? Os braços. E as pernas também do mesmo jeito. A perna aqui, ó. Cola um pedacinho de papel dessa fita aqui. Cola aqui, ó. Um pedaço aqui. Um pedaço aqui do lado. Do outro. E que faz do mesmo jeito que fez os braços. Vai fazer as pernas também. As colagens. Pronto. E pra fazer os pés. Os peizinhos, né? Os peizinhos que você vai simular. Se é um sapato. Se é ele descalço. Se é ele com sandália. Se é ele... Dependendo do que ele tá. Então, pra você fazer esse tipo de sapatinho aqui. Só é você cortar um pedacinho de papel desse aqui, ó. Pra grossura que você quer que seja o sapato. Ou o pé. Ou a sandália. Do boneco. Pronto. Simplesmente aqui o pé, né? Faz de conta que é um sapato. Aí eu... Eu arredondei aqui assim, ó. Ó. Eu dei uma arredondada aqui. Como é um sapato. Fiz assim. Ó. Fiz assim. Ó. Ó. Já ficou que nem tipo um sapato. Aí fui. Colei aqui, ó. Que é o final das pernas do boneco. Ó. Colei aqui dentro. Né? Drobei aqui. E ficou, ó. Tá? Pronto. Como ficou aqui, ó. Neles... Neles quatro. Todos eles foi assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Pronto. E as mãos, pessoal. É do mesmo jeito também. A mão é do mesmo jeito, ó. Faz assim, ó. Se você quer fazer desse tipo de mão, tá? Assim, tipo a mão fechada. Enrola um pouco, assim, ó. Deixa a abertura, né? Se for colocar algum acessório, assim, ó. É tipo um tubinho, né? Aí corta aqui, ó. Faz a fina aqui. Pra poder encaixar dentro do tubinho, né? Dos braços. Faz de conta que aqui é o braço. O final do braço, né? Ó. Cola aqui. Cola aqui um pouco. Bota um pouquinho de cola aqui. Pra colar, pra segurar o tubinho com a mão fechada. E cola aqui dentro, ó. 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 Cola aqui dentro. E já vai ficar a mãozinha, assim, ó. No final do braço, como tá essa aqui também. Essas daqui, ó. Todas elas. Todos eles, tá assim. Pronto. E o cabelo, dependendo do que que o boneco tenha, né? Em cima, né? Da cabeça. Isso aqui, ó. O detalhe desse aqui. Eu fui fazendo o detalhe fora a parte. Essa parte aqui desse gatinho aqui. Desse talis. Pronto. Isso aqui eu fui fora a parte. Colei. Aqui também. Fora a parte também, ó. A orelha. Esses detalhezinhos aqui que ele tem, né? Na imagem. Aí eu fiz, ó. Fazendo. Fazia fora a parte e colava. Do mesmo jeito esse. Também, ó. Eu fui olhando a imagem, tá? Dependendo do que o seu personagem tem na cabeça. Como ele é. O que que tem. Como é... Cabelo, né? Isso aqui foi fora a parte também, ó. Essas cabeleiras dele aqui, ó. Fui modelando, fazendo, olhando a imagem. Aqui a orelha. Pronto. E aqui também. Nela, né? Também foi do mesmo jeito, ó. Fazendo fora a parte. O cabelo. Aqui, ó. Ó. Pronto. Foi assim que eu fiz. E é assim como faz. Como eu fiz, né? Esses bonequinhos. Foi dessa forma. Uma explicação. Já expliquei, né, pessoal? Se você quer saber mais detalhes. Quer saber... É... O passo a passo. De como fazer esse modo de boneco tubinho. Dê uma carreira lá na minha playlist. Que você vai encontrar... Tanto esse tutorial. Como fazer esse modo tubinho. Como você vai encontrar... Vários, né? Vários tutoriais de cada modo de boneco. Então, dá uma passada lá que você verá, tá? Então, é isso aí. Espero que tenha gostado. Você que me pediu o Tiles. O Tiles, né? Acho que é assim chamar isso aqui, ó. Espero que tenha gostado. Deixa o like. Se gostou dos quatro. Deixa o like também. Se é novo no canal. E não é inscrito. Caiu aqui nesse vídeo de paraquedas. Não se inscreveu? Se inscreva. Deixa o like. Compartilhe geral para mais pessoas. E não esqueça de ativar o sininho. Para você ver todos os vídeos que eu postar. Então, é isso aí. Fique com Deus a todos. E até o próximo vídeo. Se Deus permitir. Deixa eu ajeitar aqui. Fui!